Fala galera, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal de Vieira. Pessoal, deixa eu explicar para vocês onde a gente está indo. Nós estamos indo lá na Holly Bikes, a gente está indo para lá, por quê? Como vocês viram aqui no título, eu mandei a Minimoto para fazer uma revisão. Acabei de pegar ela, mas o essencial de uma revisão é o quê? Fazer alguns ajustes, que é necessário, e assim também como todo tipo de veículo, que seja carro, seja moto ou até bicicleta. Então eu estou indo para lá agora, chegando lá, a gente se fala mais, vamos nessa. Galera, tem uma bomba aqui do meu lado, dá uma olhada nisso. Chegamos aqui na Holly Bikes, deixa eu ver. Chegamos aqui. Aí galera, chegamos aqui já para pegar a motinha, foi feita uma adaptação aqui na pedaleira. E a gente soldou aqui, deixou já fixo, deixou mais firme. E a outra peça ali que já foi colocada, nesse lado que não vai dar pra ver. Deixa eu ver se eu estou de lado aqui, né? Essa peça preta aqui, que tinha escapado. Mas está filé, cara, está filézinha a motoca. A gente vai passar ali depois para pegar um pouquinho de gasolina, abastecer a bichinha, colocar óleo e sair e gravar mais vídeo para vocês. O Paulo foi lá para buscar uma outra motinha lá para mostrar para a gente. Eu acho que é uma motinha que ele foi pegar. Essas aqui são as bicicletas que ele tem para venda, cara. Essas bicicletas aqui. Olha as outras motorizadas, que top. Está meio escuro aí, pessoal, porque está fechado aqui, né? Não pode abrir o comércio. Tem essa bichinha motorizada aqui, tem outra aqui. Tem patinete também elétrica. Cara, tem muita coisa aqui, muito bacana. Bastante bicicleta. E também para criança, que ele tem uma variedade de coisas. Essas aqui são as motoquinhas, né? Elétrica. Bugzinha, chipzinha. Olha essa BMW aqui. BMW. Show, cara. Vários acessórios eles têm aqui. Então, se você quer comprar uma motinha aí, né? Ou uma bicicleta motorizada, cara? Até quadriciclo. Fala com eles aqui. Eu vou deixar o número deles disponível. Para você estar entrando em contato com ele aqui. Olha, pessoal. Estou com o Paulo aqui. Consegue explicar para a gente mais ou menos como é que funciona o esquema aqui? A pessoa traz. Sim. Então, nós temos a opção, né? De motorizar a bicicleta do cliente. Se ele já tiver uma bicicleta, a gente consegue colocar o motor. É uma bicicleta que você tem que ser mountain bike, né? A gente precisa ter esse espaço aqui, ó. No quadro. E a gente consegue instalar o motor na bicicleta do cliente, né? Caso ele tenha. Se ele não tiver, a gente já vende o motor com a bicicleta instalada também. Ah, entendi. Então, nós temos a opção de colocar na Aro 26 e também na Aro 29. Então, ele tem especificações para conseguir colocar. Não é qualquer bicicleta que chegue que dá. É, não, não é. A bicicleta precisa ter um espaço ali para comportar o motor no carro, né? Então, a gente tem essa opção, né? De estar motorizando a bicicleta do cliente. É uma bicicleta bacana, né? Ela é bastante resistente. Ela faz, em média, 40 km por litro. Caramba, anda bem. Então, para quem quer economizar. Rapaz de céu, anda bem pra caramba. E no caso aqui, esse aqui facilitou colocar também por causa desse espaço. Vocês não precisaram abrir, né? Tem que ter. Aí, algumas pessoas têm barra circular, né? Que tem aquele arco no meio. Aí, o que a gente faz? A gente tira uma parte dele. Pelo menos metade a gente tira para poder caber o motor, no caso, né? Entendi. Então, tem essa opção de montar em barra circular também. Às vezes, a pessoa já tem a barra circular. Aham. E muitas pessoas é um transporte alternativo, né? Para quem quer economizar. Uma vez que ela faz 40 km por litro. Já se livrou do busão já, né? Puxa vida, né? Nessa época de pandemia, nada melhor do que você ter um transporte próprio, né? Verdade. O endereço de vocês, Paulo, aonde que é aqui, cara? Então, nós estamos aqui na Avenida Duque de Caxias, 3992. Próximo ao Supermercado Escôndor, a loja fica entre a Rua Acre e a Rio Grande do Norte. Aqui em cima já é... Abaixo da Leste Oeste. Isso, já é Leste Oeste aqui em cima, né? Isso, exatamente. Bacana, cara. Então, eu vou deixar, pessoal, o número do Paulo aqui, da loja aqui para vocês. Então, se precisar, quem quiser fazer um orçamento com ele também, né? Pode estar ligando, entrando em contato com ele aqui. Ele vai estar atendendo vocês. Obrigado, obrigado pela explicação e, cara, de verdade, vamos ver aí, dependendo futuramente, quem sabe a gente traz uma dessa aqui para o canal. Primeiro a gente vai conseguir a bicicleta, né? Depois a gente consegue o motor aí. Com certeza, com certeza. Tudo é válido, né? Maravilha, tudo é válido. E outra coisa, a motinha ficou zero lá, ficou 10. Ficou bacana. Ficou bacana, cara, gostei. Essas motos também a gente tem as mini motos, né? A gente faz manutenção também, se precisar peça, a gente tem, né? Bacana. Então, precisou de peça para a mini moto? Só chegar na Holly Bikes. Fechou. Paulo, valeu, não posso pegar na tua mão por causa do vírus agora, mas Deus abençoe, cara. Amém. Sucesso. Que saia bastante dessas bicicletinhas aí, ó. Vocês aí que andam bastante de ônibus ou pensam em ter alguma coisa motorizada, isso aqui é uma ótima alternativa, tanto questão também de economia, viu? Vale a pena, entre em contato aqui e faz um orçamento com o Paulo aqui. Bom, galera, já pegamos a motoca aqui. Agora, vamos embora para casa, né? Chega, passar ali e comprar o óleo para ela e pegar também um pouco de gasolina e boa. Bom, pessoal, então é isso. Então, o vídeo de hoje foi esse para vocês. A gente fez só aquela questão da modificação ali, né? Que a gente pensou em fazer uma soldagem ali para deixar a pedaleira fixa, que ela estava com o adaptador, né? Então, fixo vai ser melhor. E também parafusamos a peça que eu mostrei para vocês. Se você tem vontade de ter uma mini moto, um quadriciclo também, eles têm um quadriciclo aqui. É só entrar em contato, orça com eles aqui e ver quantos que ficam. Cara, vale a pena, de verdade, vale a pena colocar motor na bicicleta, cara. Vale muito a pena. Só a questão de custo-benefício vai ser muito maior, principalmente para você que anda de ônibus. Então, entra em contato com o pessoal aqui da Rolly Bikes. Vou ter certeza que eles vão te atender da forma excelente e vai prestar um bom serviço se você fechar negócio com eles aqui, beleza? Pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação aí, beleza? Compartilha esse vídeo com seus amigos. Vai chegar a meta de 50 likes aí. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, fui!